Estou aí conosco, e agora direto pros Pixivans da partida, Hard Random vs Isurus, Hard Random no time azul, enquanto que é Isurus, lógico, o time vermelho. É, o time da Hard Random fazendo bans parecidas com o que a NTZ fez ontem contra Isurus, tirando o Ryze, também tirando esse vir que tá muito forte no meta, eles não vão querer utilizar, tem a primeira escolha. Gostariam que o Echo tivesse sobrado, o Malkai está disponível, não foi banido e deve ser a escolha deles. Perfeito, né Skit, o Malkai que vai sendo bastante disputado, né, quando não é banido realmente tentam garanti-lo, o próprio Smurf gosta muito, campeão, então tá aí na GSTV como já havia comentado o Skit, aparece o Malkai First Pick. Pois é, eu gostei de ver também na entrevista do Kratos, que ele falou que não estavam preparados e até acostumados a jogar com esse meta atual de dois teleportes, isso, eu acho que é uma das coisas que a gente consegue ver nas equipes do International de Cards. As equipes que começaram melhor, High Chain, o Super Master, são equipes que já estão mais cientes, mais preparadas, com leque de campeões bom pra utilizar esses dois teleportares. Atualizadas, né? Exatamente, enquanto tem outras equipes percebendo agora, digo isso também da NTZ, que em alguns jogos não conseguiu trazer uma composição com dois teleportes, não conseguiu aproveitar o máximo possível do meta, mas que estão correndo atrás desse aprendizado de se atualizar pra melhorar ainda durante o campeonato e tentar chegar no mata-mata. E é até um estilo de jogo que tem tido mais sucesso com uma escolha muito forte que tá sobrando nessa partida, Lissandra. Apareceu seis vezes, seis vitórias, pode muito bem aparecer pra Izuru, seria excelente pra eles, ele já tem uma iniciação da Lissandra, que é o Gragas. Você consegue isolar alguém logo no início da teamfight, a Lissandra pode gastar todo o combo dela na hora de iniciar uma briga. Essa inicia é uma briga muito fácil, 4x5. Enquanto isso, a Hard Random indo pra Graves e agora a Zir. Eles tão passando pela Nivea, a Nivea, obviamente, uma escolha que eles gostam muito, né? A Hard Random fez isso muito durante a sua liga. O Kira tá invicto com ela, quatro vitórias e zero derrotas na liga. Ele fez aqui também durante o International World Cup. Contra a NTZ? Sim. E venceu, né? Sim, venceu. Na minha opinião, ele não foi pra Nivea por conta justamente da Lissandra estar aberta. Acho que tanto o Azir como a Nivea, eles têm uma função parecida na luta, parecida no jogo, que é criar um cerco melhor, conseguir escolher melhor as posições que o time vai lutar e como vai lutar. Mas eu vejo que a Nivea é um tanto mais suscetível à iniciação forte da Lissandra. Se a Lissandra conseguir chegar perto dela e encaixar todo o combo, ela não tem muito como reagir. Enquanto o Azir, ele consegue se reposicionar, consegue empurrar o adversário que estiver próximo dele. Então, eu acho que ele consegue brigar mais com adversários próximos a ele. Enquanto a Nivea, se chegar perto, fica difícil dela se livrar. Aí a Azurus agora vai cogitando uma karma, né? Vamos ver se ela de fato aparece. A Azurus que no último jogo do campeonato foi contra a Sagan Diokris, eles venceram. E eles vieram com Alistar, Calista, Rek'Sai, Pop e Azir, né? Então, em parte, é aquela composição, né, Skit? É, a composição é que a gente tem duas escolhas que são flex, que podem aparecer em lugares diferentes. A karma pode tanto ir como suporte ou no meio. O Pop pode ser o suporte ou o topo também. Eles podem ainda brincar um pouco. Até o Gragas pode ser na selva ou no topo. Eles têm uma última escolha muito aberta, a equipe da Azurus. E isso é uma arma contra a Hardman. Pressiona, né, a equipe da Hardman? Com certeza. É justamente por isso que eu estou duvidando um pouco dessa karma na rota do meio. Acho que seria uma péssima escolha para o time da Azurus agora. Já que um dos pontos que eu investiria em cima de um Azurus não é deixá-lo tão livre como a karma deixaria. Eles precisam de mais pressão nessa rota do meio. Eles precisam de mais força dentro das lutas. Talvez até um pouco mais de ação do que a karma vai proporcionar para eles. Uma Leblanc? Uma Leblanc. Algo que joga em cima desse Azurus. Com certeza. Uma Lissandra, uma Leblanc. Ou mesmo uma Lulu. Já que a karma eu acho que falta muito dessa força nas lutas em equipe, principalmente. Hardchain não fecha com Lucien. E o Bard, a Hardchain não tem nenhuma surpresa dentro do seu draft. E agora a Azurus tem sua última escolha. Como vocês até estavam falando, ainda é possível que a última escolha seja para a rota do meio. É, bom lembrar que a karma já foi utilizada na rota do meio pela Azurus. Eles perderam esse jogo contra a Detonation. E agora, como vocês já estavam comentando, Leblanc aparece. Então, karma realmente como suporte aí da Kalista. Leblanc tem aparecido internacionalmente. Apareceu nesse último fim de semana nas finais da LCS. Várias vezes como um counter. Como alguém para botar pressão no Azur cedo no jogo. Conseguir eliminar ele sozinho. Conseguir abrir essa vantagem sem deixar que o Azur vira aquele monstro do meio para o fim do jogo. O Newby, que na sua liga, na Latina América sua, ele jogou duas partidas de karma e venceu as duas. Eu ainda preferi a escolha da Alessandra. Porque a Alessandra, ela não precisa necessariamente do incendiário. Ela pode jogar tranquilamente com o teleportar. E mesmo assim, o Azur, ele não poderia responder com o teleportar. Normalmente, ele vai precisar do purificar para lidar contra essa Alessandra. Tanto na fase de rotas, como do midi para o late game. Então, isso seria um pouco a vantagem do feitiço. Sendo que nesse jogo com a Leblanc, ela vai de incendiar. E o Azur pode optar por um feitiço defensivo. Seja curar, seja barreira, seja mesmo exaustão. Dificilmente ele vai com o teleportar. Mas também, se ele for com o teleportar, ele tem a presença de mapa que a Leblanc não vai ter. Então, acho que eles acabaram perdendo um pouquinho nessa última escolha. Apesar de ter sido muito bom eles terem tirado a karma da rota do meio. E feito essa rotação que a gente tinha já previsto. Karma suporte, joga a pop para a rota superior. E aí, o Gragas na selva para tentar aí sim surpreender o time da Harchander no draft. Aquilo que a gente tanto conversa nesse wide card, né? Parece que o time, de certa forma, vem desatualizado. Porque como você mesmo apontou, GSTV, Lissandra encaixaria perfeitamente nessa composição. Seria de todos os lados. Lissandra seria melhor no matchup, melhor pela ideia do jogo, melhor do midi para o late game. Apesar de que, eu acho que justamente a questão da desatualização, um pouco pareada com já estarem tentando resolver seus problemas. O jogador, ele prefere ir para o campeão que ele tem segurança, que ele se sente seguro, do que necessariamente com a melhor escolha possível. Parece um pouco a ideia do Zed e do Toker nesse último jogo. Ele preferiu já ir para um campeão que ele gosta de jogar, que ele tem domínio, que pode mais ou menos servir a função, é um pouquinho melhor do que as outras opções, que no caso seria a Karma nesse jogo. Nesse jogo, eles preferiram ir com o Aleblanc, que deve ser mais dentro da zona de conforto do jogador. E você, Skate, com os drafts finalizados que tem a comentar? Acho que também é uma escolha de conforto, com certeza. Mas não é tanto desatualizado, né? Como eu comentei, esse fim de semana já aconteceram várias vezes esse LeBlanc e Azir. Mas, realmente, a Alessandra seria mais para a composição do time. Dá para fazer mais como um time. A LeBlanc é tudo sobre o indivíduo, é tudo sobre o EMP versus Kira. Perfeito, então. Vamos para a partida agora. Hard Handle versus Isurus. Rússia contra a Argentina, pelas organizações. E um confronto, então, que tende a ser, sim, disputado. Como a gente falou, Isurus vem de vitória, enquanto que a Hard Handle vem de derrota. É, mas foi uma derrota justa. Foi uma derrota contra uma equipe fortíssima, foi contra a Supermassive. Então, não é uma derrota para eles... Se abalarem, né? Se abalarem, pensarem demais. E, olha, eles já estão bem agressivos. E esse é o estilo da Hard Handle. Exato. Então, faz essa invasão na selva da equipe da Isurus. Eles conseguem controlar. Desde o início, né, que a Pop estava lá no topo, ela já teve a visão, né? No caso aqui, o Pride, ele teve a visão da chegada dos jogadores da Hard Handle. Curiosamente, a Isurus aproveitou para colocar sentinelas avançadas dentro da selva, lógico, da Hard Handle. É, eles foram ver se vai ter inversão, o que vai acontecer, daí eles podem tomar a decisão do que eles vão querer fazer. A equipe da Isurus não fez inversão, mandou a Pop lá para cima, enquanto a Hard Handle vai fazer o jogo de inversão deles. Malcai e Grave estão farmando juntos, enquanto o Lucien e o Barton vão começar a botar pressão na Pop, já que ele está voltando o básico e não tem o que fazer ali em cima. Exato, né, está lá sozinha, né, tem mais é que voltar mesmo, ajudar aí seu companheiro a fazer a selva rapidamente para essa inversão dar certo. O que você acha, então? Acaba saindo numa vantagem interessante aqui a equipe da Hard Handle ou não? Tem todo o potencial para sair muito na frente, levar essa torre rápido. Vamos ver qual vai ser a rota do Graves e do Malcai, mas em geral acredito que com o poder do Lucien para puxar no início do jogo, com o poder do Graves também eles conseguem levar muito rápido essa torre e enquanto o Liquid aproveita o espaço também para tentar alguma coisa no meio e não vai conseguir. E o Amp já está sob pressão, né? Acaba que o Azir tem um estilo de jogo bem seguro, né? Porque você joga os soldados para causar o dano, né? E você não se expõe tanto. E nesse começo do jogo realmente é mais difícil para LeBlanc, né? Vamos ver até que ponto aí que o Kira consegue utilizar dessa vantagem para acabar tirando o farm aí do Amp. É, até o jogo, até o nível 4, 5, quando a LeBlanc realmente conseguir combar melhor para cima do Kira, ela vai sofrer muito e tem que tomar mais cuidado para não tomar tanto dano. Enquanto isso, o Karma subiu, eles vão tentar bater de frente, eles não querem deixar a inversão ocorrer, eles não querem deixar o jogo acelerar, porque essa partida é um contraste de estilos. Hard Random tem um estilo rápido, tem um estilo forte, eles gostam de forçar o jogo cedo, de levar essas torres, de abrir o mapa. Enquanto o Isurus é o típico time latino, eles vão segurar o jogo a partida o máximo possível. É bom lembrar o jogo da Hard Random contra o time da INTZ, um dive atrás do outro. Eles gostam mesmo de partir para cima, é um time de muita... de quando eles conseguem, eles acabam chegando no consenso da decisão, eles partem para cima. Não pensam duas vezes. Vamos ver se o time da Isurus vai conseguir responder a isso, né? Sim, o Kira até mandou no Twitter do Law Sports BR, aqui é o Kira Vida Louca, venha nos acompanhar, porque ele continua um pouco mais seguro, mas ainda muito ativo. Tenho saudades daquele antigo Kira Vida Louca. Hoje em dia ele está muito, mas muito tranquilo. E o Azir é um campeão que até podia fazer essas feitas Vida Louca, mas ele não está fazendo não. E olha agora, pode ser o First Blood, foi aprisionado, o AMP já se reposiciona. Chega também agora o Kratos para defender o companheiro. O Estejus tenta causar o dano, os dois caçadores com bastante vida, enquanto que os dois campeões da rota do meio, bastante machucados. Inclusive gastou a barreira, o Kira, enquanto isso, olha só agora, foi para cima ali o Miracle, exaustão para os dois lados. Likrit tenta se reposicionar, Zeke continua a perseguição, curar agora o Miracle também utilizado, continua essa briga. E no final parece que a vantagem é da equipe da Isurus. Esse é outro motivo pelo qual eles queriam bater de frente. E só me corrigir, né? Exaustão do Kira e não o Barreiro. Sim, exaustão. Esse é outro motivo pelo qual ele queria bater de frente a Isurus com as rotas, é pelo dano, pela pressão que eles botam. O Karma é o famoso bullying, né? Ele gosta de botar muita pressão, de ser muito chato. É um dano constante, um dano forte. Você está dando velocidade de movimento para uma Kaliça chegar mais perto de você, mais rápido. Então, realmente, é uma sinergia muito boa entre os dois, para botar pressão aí no Bardo e no Lucian. E é o que eles estão fazendo. Estão conseguindo... Não conseguiram abrir vantagem ainda, mas nesse ritmo vão afugentar o Miracle e o Likrit da rota. O que já é, né? Parte desse jogo que a gente veio tanto falando dessa estratégia da Hard Hand, né? Pressionar os adversários para tentar realmente deixá-los sob pressão. E, lógico, negar automaticamente o farm, né? É bom reparar que o Kira gastou exaustão e depois gastou flash contra o Amp, né? Então, ele acabou depois... Depois de um tempo, ele gastou flash. Sim. Não foi na hora da luta, foi depois. E olha, o Kratos está subindo. Ele vai tentar armar essa jogada. Será que eles conseguem forçar o dive? Muito difícil para cima do Bardo. Ele pode acertar o stun, mas olha... Eu acho que quanto pode ser esse, Skit, realmente o Likrit. Eles sabem que o Likrit não tem flash, então tenta eliminá-lo de forma veloz, né? É um suporte. Então, ele dá bastante papel, bastante frágil ainda. Sim, mas olha ali... Miracle sabe. Miracle sabe. Experiente, né? Experiente. Sabe que essa jogada geralmente é feita, então se posicionou ali de uma forma... Descobriram onde estava o Gragas e conseguiu com o seu W. Pride agora voltando base. Ele não gastou o teleporte para ir para a rota inferior, enquanto que o Smurf sim gastou. Desano que já voltou mais uma vez e até foi para o Lacro Negro. Sim, e isso vem realmente como você falou. É experiência, porque o Kratos nesse momento está jogando no escuro. Ele está jogando sem visão nenhuma do adversário, então ele está no seu ambiente preferido, como qualquer caçador diria que ia jogar sem visão nenhuma do adversário. Então, ele tinha a oportunidade de fazer a jogada, mas o Miracle não foi bobo. Mandou ali para dar visão, para conferir e acabou dando muito certo. Enquanto quem está querendo fazer a jogada agora é a equipe da Hard Randall. Exato, que linda a chegada foi ali pelo Tobogã. Pode conseguir o Force Blood e o Force Blood fica nas mãos do Lycrit. Linda jogada do Lycrit, belo atorduar logo de início para montar o Gank e com isso eles podem ir para cima também do Zeikro. Exato, vem agora o Kratos na proteção, tenta limpar ação do Adminus de forma veloz. O atirador permanece aqui, que é o Zeikro. Enquanto isso, já foco essa torre, não vou conseguir destruí-la por hora, mas ainda assim, uma boa vantagem. Talvez agora. Exato, Zeikro foi atordoado, mas vai recuar. É muito perigoso nesse momento você tentar o dive. Sim, é perigoso com o Gragas, mas é um Gragas que está dois níveis atrás do Stadius. Ele está ficando muito para trás em farm e em nível. Ele tem que acelerar o seu jogo de uma forma absurda, porque o Graves vai começar a ter um impacto enorme. Queria terminar o item da selva, porque o dano dele é muito mais alto. Perfeito. E agora o que acontece? O Pride permanece a rota inferior, ele não está muito preocupado ainda em tentar sair. O Maokai também, tanto o Maokai quanto a Poppy estão um pouco fora do jogo ainda. O Smurf agora, ele tem teleporte, mesma coisa para o Pride, que não gastou para ir para a rota. Aqui na rota do meio, o Amp pode ser garantir a eliminação. Kira que vai perdendo muita vida, tenta ainda fazer a play. Bom teammate, também chegou agora o dano da Karma. E com isso, no incendiar do Amp empata a partida, Isurus. Por muito pouco, sem esse incendiar, não, sem a Karma por ali, ele não teria levado. Então, o incendiar também, foi o que finalizou, mas a Karma foi o toque especial, foi a cerejinha do bolo para finalizar esse azir. Boa jogada, boa rotação da Isurus, não está morta, não está aceitando a agressão da Hardwind sem resposta nenhuma. Muito bom ver também o Newbe rotacionando pelo mapa para tentar criar alguma coisa. Agora a Amp vai pegar o buff azul e deve voltar a botar ainda mais pressão em cima do Kira. É, e o que acontece? Faltou aquele flash, né? Que a gente havia dito que ele gastou no começo do jogo, né? Então agora, para se reposicionar, não tinha. E o Kira acabou sendo eliminado. E com isso, a Isurus diminui a desvantagem no ouro, que está por volta ali de 600. Fica sempre alternando entre 500 e 600. É interessante a escolha do Smurf, falar um pouco sobre isso. Ele foi para o lacrinegro, mas o lacrinegro, normalmente você vê junto com a poção corrupta, porque você pode tirar um aproveito melhor da poção, você tem 25% a mais do que ela te dá, você pode aproveitar mais para trocas, para cura, etc. Tudo que ela faz. E também quando você vai ser ativo no mapa. Ele ainda não apareceu, talvez agora ele tente fazer alguma coisa, mas para um Al-Kai, que é um campeão quase que exclusivamente tanque, ele não tentou fazer muita coisa. Curioso que o Kira também foi para a poção, né? Que tem ali o refil. É, a poção do caçador, mas futuramente, né? Bom, ele está tomando bastante dano do Amp constantemente, é uma escolha interessante para o Kira. A típica, né? A típica, a típica. É para um pouco de sustento, né? De regeneração de vida, porque mano, daqui a pouco ele pode ter. Exato, ele está sendo visto, por isso que foi para cima agora. A equipe da Isurus esteja vai sendo eliminada, a exaustão contra ele. Fica com a eliminação, Zeykro. Aproveitou muito bem o time, enquanto isso, o Likrit, bom atordoar, mas não vai ser o suficiente e o Kratos continuando para cima. É, mas também, né? O Zeykro e o Nub ali entregaram esse atordoamento, né? Ficaram em linha para ser perfeito, né? Atordoamento do Bardo. Não pode dar essa possibilidade. De qualquer forma, garante eliminação. Para piorar a situação do Estejos, ele gastou o Flash e gastar o Flash ainda morreram, nada bom para ele. Nem um pouco. Enquanto isso, você vê como muda a rota do meio agora. O Amp começa a botar pressão, já abriu vantagem de experiência. É questão de tempo ele começar a abrir vantagem de farm também. A Leblanc cresce muito em cima da zero a partir desse momento, vai tirar o set atravessal daqui a pouco também e procurar essas trocas. O Amp pode procurar ganhar sozinho, no um contra um. A Isurus está gostando do jogo, Skit. Está gostando. Agora, mais uma sentinela avançada de forma muito bem colocada, porque faz essa leitura do jogo, sabe onde está o Estejos, então pode ir de forma mais tranquila em outras rotas. Já vira no placar de abates, a vantagem no ouro que tinha o Hard Handle, que chegou a passar de 1k, vai diminuindo cada vez mais. Não é nada interessante aí para a equipe russa. É, a Hard Handle está num jogo também muito atípico para eles. Eles não levaram nenhuma torre ainda. Vão levar de cima daqui a pouquinho. Não tem muito como segurar mais a Isurus naquela torre. Assim que o Lucien bater de novo nela com os minions, vai cair. Enquanto isso, o Smurf Pride é troca de tanques. É emocionante, como vocês estão vendo. Não tem muito o que pode acontecer. Exato. É briga de tapa, como eu sempre falo. Um fica dando tapa na cara do outro, mas ninguém consegue a eliminação. Atira pouca vida. Enquanto isso, fica aqui segurando essa pressão tanto o Nibb quanto o Zeikro. Já sai de level 8 o atirador da equipe da Isurus. Minigol que está um level atrás, mas também nada muito preocupante por hora. Sim. A equipe da Hard Handle não está procurando espaço. Eles estão simplesmente no farm. Interessante de ver esse estilo. Com 3 Uros não é muito bom. É o que eles gostam de fazer. Bom, falando em criar, olha lá para baixo. Exato. Zeikro agora foi para cima. Já tem também o ultimate do Mal'Kai para ter um pouco mais de resistência. Pride acaba ficando em uma situação complicada. Utiliza o ultimate, mas não afastou agora o Graves. Vai ficando a eliminação justamente para o Zeikro. E empata a partida Hard Handle. O Pride ultou no Mal'Kai, mas ele está do lado da parede. Não tinha para onde flechar. Estava sem mana. Não tinha mais para onde ir. Simplesmente aceitou a morte. E agora vai voltar pelo menos com o Flash e o teleporte. Pode tentar criar uma jogada. Já que o Flash é importantíssimo para fazer isso. Ele pode ir lá para cima. Só que é curioso, Skit. O Pride tem Flash. Eles tinham ciência que o Graves não tinha por conta daquela jogada lá no topo. Já termino de falar. Enquanto isso, vai tendo jogada aqui. Likrit utiliza o seu tobogã. Consegue até o atordoamento. Vai rolando o Zeikro. Agora está ali de ouro. Enquanto isso, o Likrit vai sendo perseguido. Vai ficando com a eliminação. Zeikro. Mais uma para ele. Chega o Emp agora. Vai também para cima do Miracle. Mas não tem milagre. Talvez que salve ele. Incendiar também. Ataque básico. Olha isso. Fez Jus ao Nick. Foi um milagre. Isso aí vem para o Miracle. Um milagre e a corrente errada. Mas mesmo assim, muito bem jogado por ele. Foi no limite para sobreviver essa LeBlanc. Enquanto a Hard Randall estava levando o dragão. É alguma coisa, mas eles vão perder a torre de cima por isso. Exato. Então vai ficar ali dragão para a equipe da Hard Randall. Por toque lá no topo a favor da Isurus. É aquela história, né? O time faz a leitura e fala Beleza, já que está todo mundo lá no topo, então vamos tentar agora fazer o dragão. Mas a gente sabe que vai perder essa torre. Ou não, né? Porque está demorando um pouquinho aqui a equipe da Isurus para levar. Enquanto que o time da Hard Randall já está chegando. O Likrit mesmo está praticamente lá da torre já. É, vamos ver se eles conseguem defender. Vai ser bem ruim para a Isurus se eles não levar essa torre. Não vão levar não. Ok, é. Isso complica. Nossa, Likrit. Bom, é bardo. É bardo, é bardo. E o seguinte, como eu estava falando lá do Grace na Rota Freire quando teve o gank. Ele não tinha flash. Sim. E eles sabiam, por conta que eles tinham garantido aquele abate em cima dos estejos. A pop do Pride tinha flash e estava do lado da parede. Para talvez tentar, enfim, sobreviver. Nossa, agora o Kira teve que gastar de novo. O LeBlanc versus a Isurus é muito dano. Enquanto o Likrit e o Nilbe trocando. Exato, o Likrit perdeu bastante vida. Ele não tem ultimente o Likrit, tem que tomar cuidado. Utiliza ali o seu tobogã e vai sobreviver. Assim, quando ele estava na parede, ele já tinha tomado dano demais. O Graves, se eu não me engano, ainda tinha o efeito colateral. Ainda tinha ult. Porque o seu dash não é ult. Exato. Mesmo que ele desse o flash, ele ainda tomava mais um, dois hits até chegar em um lugar que ele poderia flechar pela parede e ia tomar ult e ia morrer. Às vezes é melhor não gastar o feitiço. E guardar. Você sabe que vai morrer, beleza, deixa quieto. Guarda para o momento que você realmente vai ser mais necessário. Realmente, Skit, é a situação que provavelmente aconteceu ali. Ele foi de forma mais segura para guardar o feitiço. Enquanto isso, no meio, LeBlanc ainda não abriu vantagem de farming. Então, ela está botando pressão, está forçando o flash, está forçando a exaustão, mas não está conseguindo abrir uma vantagem verdadeira, uma vantagem real. Algo que vai fazer uma grande diferença. Obviamente que ele tem um abate a zero em cima do Azir, mas ainda não é nada que mude. Enquanto isso, LeKrit... Exato. Já utilizou ultimate e foi aonde, LeKrit. A câmera não acompanha, mas ele usou ultimate. Ele acabou utilizando ultimate. E olha só, Zeikro aqui com flash gasto, até apontou aqui o nosso GST. Foi para sair desse flash do Bart. E já que eu falei em GSTV, que até apontou aqui o flash gasto do Zeikro, 14 minutos de partida, 5 eliminações no total do jogo e a Hard Hennel abrindo vantagem. Pois é, a Hard Hennel está só jogando o jogo que eles querem. O time da Isurus parece que está tentando reagir, mas parece que até não sabe bem ao que está reagindo. Porque a Hard Hennel inverteu, mas para a Isurus eles podiam ter ficado na rota inferior, ter garantido o dragão, levado a torre, trocado as torres que seja. Mas nesse ponto eles levaram o Arauto, enquanto a Hard Hennel leva um dragão, o que é bem melhor. Eles fizeram seus ganks, só que não levaram torres. E agora a Isurus precisa procurar a torre, precisa aproveitar do item que tem a Leblanc em cima do Azir, que não tem item ainda. Esse Cetra Bissau vai fazer muita diferença, eles têm que buscar essas lutas, têm que começar a procurar o jogo, porque estão ficando atrás em ouro sem fazer nada. É, então está na hora aí realmente uma resposta, eu diria, eficaz da equipe da Isurus. Enquanto isso, o jogo vai cada vez se desenhando mais ao estilo Hard Hennel, né? Sim, eles estão começando a ser mais ativos, estão levando as torres, estão abrindo espaço, eles estão entrando no território que eles gostam. E daqui a pouco você começa a ver alguns picos da equipe da Hard Hennel. Vai sair finalmente o primeiro item do Azir, ele já começa a machucar bastante, você já tem o primeiro item no Lucen, você já tem também o item da Ceva completo no Graves, enquanto o Maokai está com a capa de fogo, então já está bem resistente. É, enquanto isso o Arauto sendo feito, fica de novo nas mãos da Isurus, acabou ali pelo que parece ser nas mãos do Gragas, enquanto isso ali esteja, ele tem que sair da sua própria Ceva, vai sendo aprisionado pela Karma. Vem chegando o restante agora do time da Hard Hennel, o Azul está ali vivo no meio dessa pancadaria toda. Teleporte do Smurf, vamos ver se eles vão tentar ainda partir para cima. Quatro jogadores da Hard Hennel passando ali para o Tobago. Zekro, o que você está fazendo aí, meu filho? Minilco vai para cima dele, chega o Ape ainda garante a eliminação, mas o Zekro está ali no meio daquela Tog, vai tendo que se repostionar. Lá em cima é o Kog e outra luta, é o Smurf que vai para cima de todo mundo. Vamos ver se eles conseguem a eliminação do Nilb. Está ali a Karma bastante machucada. Zekro aqui embaixo inclusive foi o Tarpel e o Likrit, atordoaram na sequência. Já que é o Bardo que vai garantir a eliminação, é isso mesmo, neutralizado a Karma. Enquanto isso, a Carissa perdão, enquanto isso o Ape garante a eliminação em cima do Kira. O Pride também matou o Stejos, vai conseguir uma boa luta o time das Zuros, perseguindo agora também o Smurf. O Likrit acabou ficando no meio do caminho, tem ali o esteroide de velocidade de movimento. Vai sendo eliminado o Bardo e fica nas mãos do Ape. A Hard Randall se perdeu por completo no meio da briga, foi um para cada lado, não sabiam o que iam fazer. Linda jogada do Ape, percebendo que o Zekro estava sozinho. Ele atravessou a parede, foi para matar e conseguiu levar o Lúcia antes que ele fizesse um verdadeiro estrago na briga. Se fosse diferente, Lúcia teria levado a Carissa, se juntaria a equipe junto com o Bardo e a teamfight estava perdida para a Zuros. Nossa, é impressionante como o Zekro gosta de jogar avançado, né? Não foi só no International de Card, a gente acompanhou também a final da Zuros pela América Latina Sul e ele sempre se atira, né? Ele gosta mesmo de ir para cima, o que não é muito comum do atirador, né? Principalmente de Lúcia, nesse jogo de Carissa ele está até segurando um pouco mais porque ele não consegue se jogar tão rápido no meio de todo mundo, mas se ele pudesse ele estaria ali no meio. Quem cresceu muito nessa última briga foi a LeBlanc, o que é excelente para a equipe da Zuros, para a equipe da Latina. Vai começar a ser um perigo ainda maior no meio das brigas, Miracle não sobrevive ao combo dela se acertar tudo. Perfeito, realmente, nesse momento o Ape já está bem fortificado, né? Ele não tem incendiar dessa vez, se tiver uma próxima luta, mas daqui a pouco volta. Enquanto isso, olha só, pode ir para cima agora do Kira, isso que ele faz, olha o dano! Eliminado, Kira! Enquanto isso, o Stejos tenta compensar a morte do companheiro, mas não consegue. O Ape já mandou o recado, quem vier para cima vai morrer. É, não é só o Miracle não, tá? O Kira também não sobrevive. Tá aí mais um para a lista. Muito bem jogado pelo Ape, não errou corrente, não errou nada, combo inteiro em cima dele e conseguiu um abate rápido. Essa é a arma da LeBlanc, é assim que ele vai criar espaço para a equipe, mas só pegar o abate não é o suficiente. Exuros precisa espaço, eles precisam de mapa, eles precisam de torres. Objetivos é o que eles precisam daqui para frente. Exato, e falando em objetivos, quem está atrás disso, agora finalmente a Exuros vai tentando focar essa torre do meio. Vamos ver se vocês vão conseguir. São três jogadores, até utilizou ultimamente o Stejos para fazer essa limpeza dos Minos. Pelo que parece, você vai tankar um pouco a torre aqui. Tem a proteção da própria Karma. Chega também agora os outros jogadores da Exuros e garantem sim a destruição da primeira torre do meio. É a segunda no jogo para a Exuros que finalmente virou no ouro. Virou um pouquinho, o Amp tá confiante, tá tranquilo no jogo. E até o Stejos agora com pouca vida não vai poder contestar direito esse dragão. Vai ficar um objetivo para a Exuros de graça, eles começam a tomar controle da partida. E Chris tem o teammate, tem que tomar cuidado. Ele pode usar o teammate inclusive no dragão, tem dois jogadores ali no covil. O Kalista vai fazendo, mas opta por nem tentar uma play. O Graves estava na base, não tinha como. Exato, com o Graves na base e sem golpear para que gastar o teammate, né? Ia todo mundo se matar ali para não roubar o dragão e talvez perder uma briga. Então não vale a pena. E agora, Exuros jogando direitinho, fazendo toda a volta. Passaram pelo meio, levaram a torre. Passaram pelo dragão, levaram ele. Vão embaixo para levar mais uma torre. Jogando muito bem, Exuros. Realmente jogando muito bem, de fato. A Hardiniano que não tá gostando de responder. Até é bom falar, se a Hardiniano perdeu esse jogo hoje, seriam os dois jogos do dia, duas derrotas, né? Parece, a gente até comentou aqui, para garantir direto a vaga na semifinal, é até interessante que a Hardiniano vença. Mas se for para o nível do campeonato, para mostrar que todos os times estão no mesmo nível, seria interessante ver Exuros ganhar da Hardiniano. Para ter que embolar tudo, né? Daria uma bela embolar na tabela. Vamos lembrar, né? A Hardiniano empataria com a INTZ e o time da Exuros também. Todo mundo ia ficar 3-2. Todo mundo ia ficar 3-2. Ia complicar bastante a tabela. Porque, nesse caso, esse empate triplo, seria um de jogos. É, e aí o que acontece? A Exuros volta a jogar hoje contra o time que também pode ficar 3-2, que é a Super Messi. Eles estão 3-1, né? Então tem que aguardar a partida. E, curiosamente, será com 3-0, né? Então, olha esse wide card. Amanhã pode ser um dia longo, meus caros. Exato. Lembrando que amanhã, se tiver os desempates, é logo após a última partida, que é justamente a INTZ contra a Saigon Jokers. Então já fica aí o convite, todo mundo acompanhando junto com a gente, se tiver desempates aí pelo International Wide Card. Sim. Jogos de desempate são sempre muito interessantes. São jogos sempre que os times tentam dar o seu melhor. É a vida-morte pra eles, né? Então, seria legal até se acontecesse o desempate. Eu acho que, assim, o desempate por vaga é que eu acho mais interessante. Por exemplo, empatou ali entre terceiro a quinto. Aí sim. Aí, valendo vaga, o bicho pega. É. É sempre muito bom. Que bom. Falando em bom, mas que tá ruim, é o Kira aí nesse jogo. Tá 0-3-1. Não consegui emplacar esse Azir por enquanto. Curiosamente, não dá nem pra ele usar a desculpa que tá conhecendo o campeão, porque é um dos principais campeões do Kira, né? Ele utilizou lá na Liga Russa, né? Sim. Não sei. Melhor dizendo. Utilizou quatro vezes, ganhou três, perdeu apenas um. E foi na grande final, inclusive. Ele jogou três vezes de Azir na grande final. É, ele tem um certo conhecimento, mas não tá dando muito certo nessa partida. A LeBlanc foi uma excelente escolha. E Amp desviou de tudo o que o Lichrist tentou fazer. E todos, né? Porque também tinha os campeões ali da equipe da Hard Hand, então não conseguiram efetivamente pará-lo. E a LeBlanc por si só, mas perdeu o flash, né? É bom reparar. Perdeu esse flash. Perde um pouco de mobilidade. Talvez salvar o Zeichel de uma tentativa um pouco louca demais dele. Mas ainda assim, é melhor sobreviver à jogada. E agora, Calista começa a ser um empecilho. Começa a ser uma dor de cabeça pra equipe da Hard Hand. Aí vem se aproximando também a própria LeBlanc, né? A Karma já estava ali junto com a Calista. O time da Isurus vem buscando espaço para lutas. Quer brigar sim. Só uma nota, né? O Lichrist também gastou o flash nessa última jogada da LeBlanc. Então acabou ficando flash por flash, né? Uma nota sobre o Zeichel de Calista nesse jogo. O estilo dele é interessante. Porque a Calista não é a dançarina da briga. Ela vai dançando no meio da briga pra tentar chegar perto de você, fugir de você. Normalmente, quando você pensa num jogador normal, num atirador normal, ele vai estar sempre pulando pra trás. Tentando de kaitar, tentando de controlar. O Zeichel você não sabe. E isso pode atrapalhar o Lichrit, por exemplo. Que tem um projétil lento pra poder atordoar. Se ele não conseguir iniciar com isso, você pode muito bem estar jogando onde você pensaria que a Calista pularia pra trás e, de repente, o Zeichel tá pulando na sua frente, do outro lado. Então, são movimentos diferentes num campeão extremamente imóvel que pode ajudar. Provavelmente vai atrapalhar, mas pode ajudar. Pode ajudar. E olha agora o ultimate. Parou justamente o Zeichel. Ele não foi atordado pelo bardo. Apenas lentidão. Enquanto isso, pode continuar. O Epp tem exaustão contra ele. Tem ele, é forte. Vem chegando do Smurf. Chega também agora o Kira. Vira uma grande luta. Estranjos garante o primeiro abate. Kira tem um incendiado em cima dele. Foi eliminado agora pela pop do Pride. Por enquanto, tem a vantagem numérica. A equipe da Hard Randall. Pride tenta correr. Apenas um jogador foi acertado pelo seu ultimate. Já são três jogadores eliminados da Isurus. Pride pode ser o quarto. Vem se aproximando de novo o Likrit. Tenta também voltar o Estranjos pra luta, mas não consegue. Fica 3x1 a favor da Hard Randall. Muito bem jogado pela Hard Randall. Responderam a agressividade da Isurus, que foi um tanto demais. E agora eles podem capitalizar muito bem em cima disso com esse barão. Exato. Mas é bom reparar. O Kratos está vivo. Tem o golpear. Tudo bem. Tem um leve de desvantagem. E não tem ult. É, não tem ult também, que ajudaria o Gragas. Não só afastar os adversários, mas também no dano. Mas no final das contas, a Hard Randall vai acabar optando pelo seguro. Recuou. Preferiram não abusar. Estava chegando o Pride. Estava chegando uma pop que dá bastante trabalho nesse tipo de jogada. Poderia segurar o suficiente pro Gragas talvez roubar. Então não vale a pena arriscar. E eles tiveram uma boa briga. Estão se recuperando no jogo, se recompondo. Voltaram a ficar na frente no ouro. Por pouco, mas é uma vantagem de qualquer forma. E segurando, eles melhoram suas chances com o Kira crescendo. É, e o Kira que tinha comprado aquela poção, que depois vira a poção do Caçador, ele vendeu. É, vendeu. Foi pro momento, percebeu que não ia dar em nada. Porque, né? Uma poção que cura praticamente nada de vida. Não vai te ajudar contra uma Leblanc. Nem com o dano constante dela. Então, agora ele decide ir pra um pouco de vida. Vai pra Reliance daqui a pouco. Terminar esse item que vai ajudar muito na briga. Cor, né? Pro Azir, né? Ele vai ter um pouco mais de controle. É um ataque a mais que ele acerta. Pode manter, talvez, a Pop um pouco longe. Tanto dele quanto do Miracle. Então, é um item importantíssimo pra sair no Kira. Tá demorando bastante. Não, tá aí. Tá pronto. Tá pronto, então. Mas quem tá ficando pronto também é o Dragão. Que tá pra voltar em 10 segundinhos. A equipe da Hardiano já vem descendo pra cá. Enquanto que o time da Isuru já estava posicionado. Controlou a visão do Xandetector aí no meio do Covil mesmo. Onde vai nascer o Dragão. Tem Detectoras a favor da Hardiano dentro da sua própria selva. Eles têm a vantagem da Karma, né? Sem bom lembrar. Você tem ali as lanças. Então, acaba sendo golpear mais lanças. Chega o Smurf. Chega o Stejos. Quer brigar a Hardiano. Vamos dar uma olhada que vai ficar com o segundo buff de Dragão. O Arunguejo tá no controle da Isuru. Pode partir pra cima a qualquer momento. Iniciar essa luta com a ajuda da Karma. O Dragão foi golpado pelo Stejos. Luta prossegue. Vai ter o teammate agora do Pride. Afastou o Stejos. O Smurf já vai utilizando o seu teammate. Tenta proteger os companheiros e também tancar tudo. Kira garante a primeira eliminação. A luta vai ficando ótima para o time da Hardiano. São quatro eliminações. Só sobrou o Amp agora. É perseguição contra a LeBlanc. Mas depois pode partir até mesmo para o Barão, Skit. Linda jogada da equipe da Hardiano. Likrit controlou perfeitamente a equipe da Isuru. O seu ult pegou em três pessoas. Parou todo mundo lá atrás. Acertou. Depois a lentidão em cima deles. Não pegou o atordoar, infelizmente. Mas o Smurf entrou no meio de todo mundo. Não tinha ninguém para chegar no Kira. Amp tava muito longe do dano da Hardiano. Não conseguiu eliminar ninguém. E agora só resta para ele fugir. E agora deu uma desandada também na partida aí para o time da Isuru. Tava tão bem. Tava conseguindo encaixar boas lutas. Tava conseguindo enfrentar frente a frente a equipe da Hardiano. Mas com essa última luta e esse Tibarão, complicou a situação. Então, essa é a dificuldade da LeBlanc. Ela é muito boa em botar pressão no Azir. Mas uma briga que ela fica fora de posição. Uma briga que ela não faz nada. Você vê. O Azir não acabou só com a LeBlanc. Acabou com todo mundo. Ele deu muito dano na briga. Não só o dano, mas o ultimate também, né? Porque fica ali a utilidade de afastar os jogadores. Isso. Então, esse é o problema desse matchup. Você tem um assassino que vai tentar acabar com ele antes de entrar no jogo. Mas nesses jogos enrolados, demorados, que os latinos gostam. Uma hora ou outra o Azir vai acabar entrando nele. É, o late game acaba favorecendo justamente o Azir nesse matchup. Então, vai adquirindo essa vantagem a Hardiano. Começa o cerco pela T2 do meio. Eles precisam esperar os minions chegar. Tem essa torre aí também do Azir, como a gente pode ver, né? Então, acaba dando uma certa proteção. Se a equipe da Azur tentar uma iniciação, eles meio que abraçam essa torre do Azir pra ajudar na hora da luta. Sim. Bom, 26 minutos, 27 minutos. Ainda relativamente cedo no jogo. Olha o Amp. Ele sabe que ele precisa de um posicionamento melhor. Ele tentou flanquear. Deu de cara com o Likrit. O Likrit deu bastante dano nele. Exato, né? Até devolveu. É bom reparar que, apesar de ser um suporte, né? Tem ali o Senhor Trovão, né? Como o Talento. Então, causa bastante dano. Também se barra. Sim, é uma das funções do Bardo. Pugentar os seus adversários. Quanto o Amp, sendo bem agressivo, procurando alguém, não encontrou ninguém. Deu um pouquinho de dano no stage. E é bom reparar que o Smurf, a câmera foi pra lá. Tá aí. Então, ele tá fazendo split push. Ele tem o buff do Barão, né? Tá aí fortificado. Então, esses minions. Chega agora toda a equipe da Hard Reno, de forma veloz e eficiente. Destrói a quarta torre no jogo a favor da equipe russa, que pode agora de novo partir para a rota do meio. E o legal do Bardo é justamente a questão do seu Tubo Gulling, né? Que dá essa mobilidade pelas paredes do mapa. Então, às vezes, você consegue fazer transições muito velozes, né? De forma muito veloz. E aí, às vezes, o time tá recém se recompondo, a equipe adversária. Do nada, já aparece em outra rota por conta do Bardo. Então, eles podem se aproveitar de toda essa mobilidade pra conseguir levar os objetivos. Nesse caso aqui, as torres. É o que eles acabaram de fazer. E agora, Zeyko, tem que flechar. Tem que flechar. Isso mesmo. Poderia, depois dessa torre, virar o alvo da Hard Reno. Então, parte pelo seguro. Gasta o feitiço. E a Hard Reno não para. Agora, capitaliza esse barão de forma muito eficiente. Já parte pra ter dois do topo. Olha o que eu falei. O Bardo passando. Vão pra cima agora do EMP, que também perde o seu flash. Smurf agora acabou ficando sozinho. Foi pra cima ali o Kratos. Tenta se defender. Essa torre agora que vai sendo focada. O time da Hard Reno perde bastante vida. O EMP tenta entrar de novo na luta. Mas tá todo mundo vivo da Hard Reno. A gente o segurou bem. Conseguiu fazer o desengage. Kira volta pro dano. Quer tentacionar todo mundo. Mas EMP não para. Exato. Não para. O Likrit agora perdeu bastante vida. Chega na proteção, inclusive, o Kira. Que já gastou ultimate. Então, não tem mais como ajudar os companheiros nesse quesito. Vai apenas se reposicionando. Tenta se aproximar o Kratos também. O Pride agora. Olha, tem que tomar cuidado da Jesus. Que é capaz que eles acabem perdendo jogadores. E é isso que acontece. O time da Hard Reno consegue devolver muito desse dano. E outra, né? Para o Azir, essa parte do mapa favorece muito ele. Porque vai todo mundo se juntar. E os soldados vão ficar dando dano a todo mundo. Sim. Brigar naquele corredor não é uma opção para a equipe da Isurus. Eles teriam que, obviamente, passar por lá para perseguir. Então, por isso que agora eles se encontram numa situação difícil até. Likrit muito corajoso de continuar ali com só isso de vida. Obviamente que ele tem que para poder dar o apoio para a sua equipe. Poder trazer o seu atordoamento. Trazer a sua mobilidade. Agora ele fala. Gente, tem uma LeBlanc com mana ainda. Eu não quero morrer. Vamos embora daqui. Depois a gente volta para brigar de novo. Com certeza. Esse barão aí foi muito capitalizado. Então, já fez o que tinha que fazer, né? E outra, controla o tempo do dragão. Tem dois buffs, inclusive. Em um minuto e meio, nasce o quarto dragão do jogo. Então, como você mesmo disse, Kit, vai lá, volta. Gastor que adquiriu. E parte de novo para cima da Isurus. A vantagem é essa que aumentou drasticamente, né? Agora já está ali com 54 mil de ouro a Hardianon contra quase 49 mil da Isurus. É interessante a escolha aqui do Lucian da Hardianon indo para a bandana. Com o terceiro item, né? Sim, com o terceiro item contra uma LeBlanc. Normalmente você vê contra a LeBlanc a mandíbula por causa da explosão de dano. Você não tem o reflexo de conseguir utilizar o item. É nem culpa do jogador, né? Sim, é muito, muito rápido. Mas a bandana agora terminada e se me tarra já. É bem interessante para ele, para remover a marca. De fato, de fato. Fica ali numa... É, pelo menos ele já conseguiu fechar de forma rápida, né? Ele está muito bem farmado. Então foi para um item defensivo, mas como a GS me tarra, então já é ofensivo também, né? Mas sim, tanto curioso. No mínimo curioso, né? Geralmente você deixa ali... Quando você não está tanto sob pressão, o quarto item é o defensivo, né? Não o terceiro. É, você tende a fazer o item defensivo, mas quando você tem alguém que realmente abusa disso. Você tem talvez o Ryze com a sua prisão. A Alessandra. O Zed, a Alessandra. Se tivesse Lissandra nesse jogo, eu ia falar, não, ótimo. Sim, sim. Tá, como segundo, terceiro item, perfeito. Sim. Mas ele percebeu também que as lutas estão se prolongando bastante, então ter esse roubo de vida, ter esse sustento é importante, esse sustento, né? Para ele se manter nelas. E GSTV, preciso. A gente já está chegando aí a 31 minutos de partida. Jogo que parecia estar bem disputado no começo, quando a gente conversou anteriormente. Agora a Hard Handle abriu uma boa vantagem. Pois é, a Hard Handle não conseguiu trabalhar no próprio momento de jogo e estão lutando nos lugares melhores para a composição deles, nesses lugares mais apertados, nessas zonas de choque mesmo do mapa. Enquanto o time da Azurus não conseguiu mais aproveitar o ganho da LeBlanc, a luta que tentaram, foram duas exaustões na cara dela, então fica muito complicado agora para o Amp se destacar, para o time da Azurus encontrar uma boa luta. E agora é só a Hard Handle fazendo o que a composição faz de melhor. Trabalhando no cerco, jogando, abrindo espaço pelo mapa, vai ficar difícil da Azurus vencer agora. Te deixo outra pergunta, se fosse a Lissandra para a equipe da Azurus seria bem diferente nesse jogo, provavelmente. É, nesses espaços menores a Lissandra poderia causar muito mais dano, enquanto a LeBlanc ela está tentando flanquear, tentando achar alguém e ela não consegue. A Lissandra teria muito mais capacidade de achar esse momento. Olha a luta agora, hein? Exato, foram para cima do Klatus, já foi eliminado, torre do inibidor destruída, ultimate do bardo parou justamente a karma, pop já gastou ultimate, mas foi em vão, pode até ser uma luta decisiva, perseguição aguarda a Hard Handle, conseguir eliminar o Amp, são duas eliminações a favor da equipe russa, que já coloca super minions na rota inferior. E eles podem acabar com o jogo, Toboco, vão para o fim. Vão para o fim agora, enquanto isso tenta se defender desesperadamente a Azurus, olha o Zenkro, totalmente embursado pela equipe da Hard Handle. O Pride vai caindo também na sequência, vai praticamente sendo um ace, só sobrou a karma, inclusive foi para cima ali o Miracle, tentou essa eliminação, é double kill para ele e a Hard Handle garante a quarta vitória no International Wild Card. Muito bem jogado por eles, eles tiveram um centímetro, levaram o quilômetro todo. É uma vitória realmente muito bem executada pela Hard Handle, o jogo até que foi rápido, por volta dos 35 minutos, então a gente estava comentando do Maisurus que fez um bom começo de jogo, mas aí a gente viu, né, desandou, e um ponto positivo da Hard Handle, mostra que é uma equipe que se vê o espaço para finalizar, eles terminam o jogo. Pois é, eles sabem resolver, isso é uma coisa que está faltando em algumas equipes do International Wild Card, tem vários jogos que a gente vê que eles estão se estendendo só porque a equipe não está sabendo finalizar, não está sabendo encontrar esse espaço, e esse é mais um dos pontos fortes da equipe da Hard Handle. Praticamente garante a classificação, agora quatro vitórias, né? Quatro vitórias, acho que é aquele número que a gente está falando, já venceu mais do que precisaria vencer, né? Quer dizer, já tem quatro equipes que eles já venceram, a chance deles cairem no top quatro é maior. É gigante. E agora então, melhores momentos da partida, onde a equipe russa da Hard Handle não garantiu a vitória, a Isurus começa a piscar o alerta ali, porque são duas vitórias e três derrotas já. Pois é, e a Hearshain não encerra a sua participação no dia de hoje, amanhã eles entram para jogar mais duas partidas, então estão bem já encaminhados com essas quatro vitórias, apenas uma derrota. Nessa partida a gente viu o comecinho bom para o time da Hard Handle, aí uma boa chegada do Amp, vai encaixar um belo combo no Kira também com a chegada do Kratos, vai vir a eliminação com o auxílio da Karma. E daí para frente é o momento que a Isurus se encontra no jogo, percebe o que tem que fazer na partida, que é tentar criar jogada, que é tentar justamente buscar o próprio espaço, mas eles não conseguem achar a organização necessária para isso e eles, num certo ponto do jogo, eles perdem o ritmo, coisa que eles não podem deixar acontecer contra uma composição como a da Hard Handle, o que cresceria bastante para o late game. Nesse momento eles acham uma eliminação, o Amp quase vai garantir a eliminação no Miracle, mas gasta os seus feitiços, e aí uma luta, na verdade o Zeke fica para trás, o Liquid vai conseguir garantir a eliminação, e aí sim a luta pintando, ficando melhor para o time da Isurus. Nesse ponto a gente vê como a luta ficou melhor para a Isurus, muito por conta da bagunça que se criou, parece o time da Saigon Joker jogando, que querem bagunçar tudo, mas a composição da Isurus não está para isso, eles precisam se juntar, precisam encontrar o flanco com a LeBlanc, que precisam proteger a Kalista para trazer todo o dano, e eu acho que eles não conseguiram encontrar o pico de poder da composição deles, o momento forte da Kalista, que seria com a Hunan, junto com o momento forte da LeBlanc, até o ponto do Azir fazer um item de mais resistência, a LeBlanc ainda seria capaz de burstá-lo, e mesmo assim a Isurus não conseguiu se encontrar no jogo. Essa luta é basicamente a luta que vai deixar o jogo na mão do Harjeno, porque olha como o time da Isurus chega, primeiro que o dragão estava na mão deles, a Kalista parou de bater, perdeu o seu stack das lanças, deixa o dragão de graça para o time da Harjeno, e aí depois, olha só, o Flatos vai para cima, luta dois ou três jogadores que eles precisam causar dano, que eles precisam estar juntos para bater, e eles separam os três, não pode acontecer isso, estava ele ou o Pride, os dois olharam para o Zavis e pensam, para quem que a gente vai agora, e não foram para ninguém, o Imp também não chegou para dar o dano na linha de trás, então, muito bagunçado o time da Isurus, no momento que parece que a comunicação deu tudo errado, que eles não sabiam o que eles tinham que focar, aonde eles iam executar dentro da luta, e aí é só a Harjeno nominando o jogo, entra na base, o time da FOP passa em branco, aí é só garantir o jogo, levar a eliminação e eliminação, muito bem trabalhado do time da Harjeno, principalmente esses três carregadores, eles estão sempre muito perto nas lutas em equipe, é o Kira protegendo os dois, e os dois causando o dano que o Kira precisa com essa proteção que ele está exercendo, que ele está garantindo para os dois carregadores. É, e aí então, momentos finais né, praticamente garante um A, só a Karma que vai sobreviver do Newby, uma partida muito boa do Smurf, 4-0-6, agora 4-0-7, só para aumentar então um pouco aí seu placar, e 19, igual a gente falou né, o jogo foi até rápido, agora são 32 minutos e 45 minutos, então a Harjeno foi extremamente decisiva, Skit. Decisiva, e jogaram no estilo deles né, como eu comentei, a partir lá dos 20 minutos eles começaram a tomar controle, tiveram um momento ruim, um momento de fraqueza, que a Isurus levou uma boa briga, mas depois disso o NPC perdeu em todas as teamfights seguintes, ele foi né, como falou o GSTV, ele tomou exaustão, não conseguiu fazer nada, então a Harjeno mostrou que consegue, mesmo com o empecilho, se reerguer e controlar muito bem seus adversários. É uma equipe para ficar de olho até, daqui para frente, nas semifinais, melhores de cinco, pode dar bastante trabalho. É, vamos ver né, tomara aí que inclusive nessas melhores de cinco, nas semifinais, chegue a equipe da INTZ, a gente está na torcida, lembrando que eles são 3-2 na tabela, então está aí, muito próxima da classificação. Obrigado GSTV, obrigado Skit, e para dar prosseguimento é com você nós. É isso aí, obrigado Toboco, nós vamos para um rápido intervalo, porque na sequência nós temos Oceania contra América Latina Norte, e a gente volta já já.